Estou falando, se o marido tem todas essas qualidades, ah, então eu sei, o Ed é meu marido mesmo. Ups, é, eu ouvi o meu nome aí, rapaz. Ei, Ed, nós estávamos justamente falando em você. Eu estou falando aí. Eu ouvi falar de você, eu estou sentindo falta de um amigo. Hoje, o que é isso, palavra? Eu vejo tantas crianças em volta de você, mas que se mim, eu vou dizer que não vou entender nem quando sou a princesa. Ah, é verdade, muitas crianças vinham comigo, o vestido está para lá e o mundo está para cá, mas eu não sou meu amigo, é, eu sou só companheiros de brincadeira. Brincadeira, e depois que acaba a brincadeira, ele me encontra lá no cantinho, fazendo ricorda numa máquina, esquecendo lá no cantinho, é, eu tenho tanta tristeza. É, gente, muitas vezes as pessoas, elas também se sentem assim, sozinhas. Mesmo com muita gente à nossa volta, elas se sentem tristes. Vocês sabem por quê? Não, não sei. É porque elas ainda não conhecem um amigo melhor. Amigo melhor? Amigo. É, quem é esse amigo? O que ele faz? Está com a gente? Vou contar, sim. Preste atenção. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL